Ó, ó uns caras ali se virando, mano, ô louco Ah não, ele vai começar a focar o cara, mano, não, não foca ele, não Ele tá bugado, galera, não foca nele, mano Fala galera ainda, eu tô aqui, tá falando, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E galera, no vídeo de hoje, eu tô com uma missão pra mim mesmo Dar vitórias pra noobs solitários Sim, galera, eu tô entrando aqui em squad aleatório Por isso que nessa partida vai ter só 3 partidas Não, calma, nesse vídeo vai ter só 3 partidas Porque eu não vou aguentar 4, galera Teve uma partida aí que eu fui só pra pegar o baú mesmo Pra garantir que eu ia ficar numa posição alta Ganhar muitos pontos pra eu poder pegar o baú Mano, eu fiz 9 kills Você não vai derrubar meu squad na minha frente, né, véi? Você não vai derrubar meu squad E já começa tudo errado, véi? Os caras já começam a caindo Tudo separado Ó aquele maluco ali, ó, o T Santiago Caiu lá na prisão Esse daqui caiu perto de mim, mas quase morreu Ah, deixa ele pegar ali, ele tá assim mal O outro ali tá em cima solitário, véi Oxi Que isso? Tá atrás do meu squad, né, fi? Vem aqui, vem aqui Acabei de salvar um Tem que salvar todo mundo Não, não rouba aqui, não rouba aqui Ladrão Pô, meu Seu robô Pode ficar, vai Eu sou, eu sou bonzinho Eu sou bonzinho Não tá ganhando aqui A gente já fez uma kill Vamos ver se tem alguma coisa nessa casa Não tem nada nessa casa Sai, já Sai Vamos lá Nossa, ele chegou Caraca O maluco percorreu um, um Uma milha pra chegar aqui Ai, devia ter ido de skinnube, mano Pra, puta mesmo Mas é que eu gosto da tabela Enquanto eu não tenho a Astrid Eu vou ficar falando todo o vídeo, mano Eu gosto muito da Astrid Minha skin favor O cara O cara tá se matando no gás Não Ó, Rosa, volta aqui, mano Não vale a pena O cara foi se matar lá, véi Pra que isso, mano? Me explica Pra que isso? Por que, cacete, você vai se matar? Quer ver? Se vier a bazuca, é meu Sai, sai, sai Opa, a bazuca Uh, nossa, agora dentro dos espadinhos aqui, ó Vai tá os quatro aqui, ó Tô, ó, um, dois de uma vez Pra que agredir? Ih, tem meu bravo carinho, amigo Toma você também Toma você também Aqui, ó, ó, ó Toma aí Não vai escapar não, meu amigo Não vai escapar não Já tem o espadinho inteiro Só de bazuca Agora sobrou só nós dois Nós dois Aê, galera Carreguei um squadzinho aqui, mano Nossa Eu achei que ia ser um sofrimento Mas, mano De bazuca Não tem pra ninguém Só eu tô com essa dancinha Ah, durutu Mano, sério Que raiva Opa Que raiva Os caras caem tudo aleatório, mano Que ódio Moral Ah, tá Pelo menos os três caem aqui Mas quando a gente foi escolher Não Ah, eu tenho missão ali pra fazer Mas quando a gente foi escolher, mano Não caíram, mano Olha os caras ali Ixi Ah, não Você não me meteu a snipada, meu amigo Você não me meteu a snipada E o carinha de revolver é aqui, beleza Fih Desiste É, ele derrubou Guerreiro Guerreiro esse moleque Deixa eu girar pra ele pra ver se Gira, gira, gira Ele não girou pra mim Eu fico triste, mano Os caras não giram pra mim Cadê o rosa? O rosa foi lá pra base Ah, não Eu vou ter que ir lá no Ixi Quando a RW tá Ih, lascou-se O meu squad, véi Ai, caraca Ih, pegaram o drop Não Ai, ai Opa, amiguinho Oh, dá Por favor aqui Nossa, eu fiquei calado por um tempo Eu nem percebi, mano Eu fiquei pensando em outra coisa aqui De vez em quando me dá esse delay O cara acha que vai se curar ali Ih, tá, primo Toma, toma Já foi Mano Os caras vêm ficar feliz, véi Já tá sendo bonzinho hoje, hein Entrar aqui no squad, olha só pra tá carregando os moleque O verde ali tá Sozinho, isolado, mano Eu nem vou atrás Caraca, olha isso O maluco tá de escar dourada, véi O desperdício Ah, não, véi Você é burro Peraí Eu me bat... Ah, não Eu me quadruquei, véi Acho que... No bicho tá pegando, vixi Não, não finaliza ele, não Só as balas, véi Eu vou ter que roubar Só de raiva, véi Se eu puxo Nossa, nossa Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Vamos salvar, vamos salvar Cadê o verdinho? Finalizaram o verdinho Toma Toma Outra ali embaixo Toma Nossa, foram dois de uma vez Ah, boa Já foi o RW Ernesto Toma Ai Calma, calma, calma Ei, caraca, que susto Esses caras, véi Toma Deixa eles, deixa eles Aí, boa Eu vou pegar esse escudo que eu tô... Eu tô zelo Hoje eu tô zelotinho hoje Hoje eu tô zelotinho Eu troquei pra 12 Eu vou ter que ir no R-Drop, véi Ah, aqueles caras até que não são ruins, véi Só o verde que bobeou caindo sozinho Só o parceiro aqui deu bom Ai Ih, você vai se esconder? Toma Aí, toma Ih, toma Ih, não Não, não fala o meu aqui Obrigado Oxi O cara é esse paludo, véi Tá, frio Eu sei que tem um cara lá embaixo Ai, achei você Ai Só desse jeito, véi, mano Boa, galerinha Nossa Por que ninguém tem as dancinhas legal, véi? Tanto que fácil ganhar coisa agora Vamos lá, Strong Galera, mano Que sorte, mano Que sorte pra essa partida, véi Caiu um cara de um clã conhecido No nosso No squad aleatório, mano Que cagada, meu irmão Eu nem vou entrar ali Porque tá cheio de negros Tem três negros só ali Ixi Aquele cara ali, véi Tá achando que é quem? Cadê o Swat? Cadê o Swat? O Swat foi lá pra prisão, mano Bom, com ele Eu não tenho nada contra ele ter ido tão longe Porque eu sei que o maluco Eu tenho quase certeza que o maluco se vira, né? Porque pra entrar num clã não é nada fácil, né? Tá, o cara perdeu Ih, fica o meu clã não Sá Vou roubar uma killzinha aqui, ó Ih, já caiu, pô Poxa vida Vou pegar um escudo aqui, dá licença Só pegar esse aí Olha ele derrubando Oh, não finaliza não, mano Oh Ah, o cara tá nesse MG Dá licença, Swat Ai Derrubei Ó Ah, esse laranja é bot Derrubaram aqui nosso Nosso play Oxi Isso aqui ele tava tirando em mim Nossa, esqueci de reviver o amigo Salles, eu tô revivendo ele Vai lá, vai Oxi Que burro Mano, eu odeio esses bugs de reviver, véi Vai, revive Reveve Deixa eu pegar aqui, né? Eu vou roubar esse ticket Roubei o ticket Vamos lá, Swat Vamos lá, Swat Vamos ver se tu é bom mesmo Vou girar Gira, gira, gira Ah, ele girou, ele girou Tá, ele não é bot Dá pra ter certeza disso Segurem, segurem, segurem Ah, moleque Mano, caguei, véi É muito raro aparecer alguém assim Conhecido Deixa eu tá entrando aqui Tem um cara lá em cima Ah, eu acho que ele vai escapar Tem dois Vai ser dois quadros Ai, ai, ai Cuidado, Zé Vem pra baixo, vem pra baixo Não, você é burro, cara Que loucura Ah, não tá dando pra atirar Calma, não, ruxa Maluquete Ah, mentira que eu não derrubei Vai, vai Eu te ajudei, te ajudei Boa, boa Aí sim, aí sim É isso que eu gosto É isso que eu gosto Só eu tô com duas balas Eu preciso me regenerar Eu preciso de Não, véi Eu preciso do Valeu, valeu Nossa Que sofrimento, véi Ai O cara tá de quad Meu Deus Outra aqui Perdido Vamos finalizar ele Vamos Vamos pegar Boa, boa, boa Nossa, nossa Beleza, são dois de squad agora Eu acho Não sei Porque eu não vi a mensagem Vamos ganhar Agora, é agora É agora que a gente ganha Agora que a gente ganha Boa, finalizamos ele Caiu Vamos finalizar ali Boa, ele Ele quadrucou Ele quadrucou pra mim Que a gente ganhou Boa, galera Um salve aí pro SWAT Gugu Que apareceu aí Do nada No squad aleatório Que cagada, mano Sempre tem um rebelde Nesses squad aleatórios, mano O verde resolveu Cair longe também Pelo menos esses dois Resolveram cair junto comigo Vamos lá, galera Vamos lá Nossa, mano Que sorte Foi aquela lá aí De achar o SWAT Isso é louco Muita raridade Bom, galera Resumindo O que eu queria Trazer com esse vídeo É que não vale a pena Ih Calma Depois eu falo Vem aqui Vem Aquele cara ali perdido E você tá atirando em mim Por quê? Eu sei que é aquele Ih Meu Deus São dois Sai Ele vai acabar as balas Uma hora Sabia Não ia durar muito tempo Não Curar não Curar não Ih E você E você Você acha que vai pra onde? Ai Caiu também Tá Eu tô sem bala E o cara vai regenerar os dois Ah, não Eu vou ter que me curar E aí, meu cara Quer um soco aí na banca? Toma esse soco na banca Já foram dois, moleque Boa Salve Ah, ele não gira Ah, mano Gira aí, amiguinho Ih, cadê os dois? Nossa Os dois sumiu Eu nem tinha visto Ah, galera Eu vou falar a verdade também Eu entrei mais uma partida aí Valeu, valeu, valeu Ah, esse cara É esse cara Ali, ali, ali Ali tem cura Ali tem cura Tá bom, cara Eu não quero cura Eu entrei aqui nessa partida Mas pra fazer esse Mistério semanal Que nem é mistério Pra eu poder tá pegando 400 XP Putz Esqueci de duplicar, mano Nossa Eu ia pegar 800 XP Ah, não Eu não vou completar agora, não Vou deixar faltando um Isso é louco 800 XP Eu passo de dois níveis Nossa Tem que ser esperto, galera Tô com três balas, só Toma Boa Olha os caras ali se virando, mano Ô, louco Ah, não Ele vai começar a focar o cara, mano Não, não foca ele, não Ele tá bugado, galera Não foca nele, mano Meu Deus, velho Toma Boa Derrubaram Tem outro Três naps aqui Ai, meu Deus Meu Deus Nossa, derrubei Socão Levanta um soco na boca E aí, Fox Salve Dá um oi pro vídeo Depois dá um tchau Porque tu vai embora Vem, Fox Eita, preula Spawnou o squad, velho Agora é treta Agora é Toma Vai, força Barra, força Barra, força Rebote Rebote Todo mundo morreu Boa, moleque Meu loot Meu loot Ai, eu vou pegar só mais um B Não Não foi Aê Boa, galera Nossa, mano Esse pessoal aqui foi até bom Porra, gostei Pela primeira vez Enquanto eu tô gravando As coisas dão bom Ai, passei de nível Aumente de nível Nível 18 Eu nem tô jogando muito, galera Assim, né Eu jogo Suficiente Mas assim É Pra subir de nível Eu não tô nem um pouco afim, sabe Não vale a pena O que me faz mais subir de nível Na verdade é o passe Eu não vejo nada de interessante Ficar nesse rank aqui E galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu não tô desmerecendo ninguém aqui Relaxa Noobs são noobs Com o tempo aprende Eu já fui noob Então se você quiser Tá melhorando aí Se você é novato no jogo E quer tá melhorando aí É Vai Nesse vídeo de dicas Que vai tá aparecendo No final desse vídeo Pra você tá melhorando Eu vou fazer mais vídeos de dicas Também assim Como usar Armas Se vocês quiserem É claro Deixa aí nos comentários Um tipo de dica Que vocês querem Trae squad aleatório Não vale a pena A não ser que você encontre Um Cara De algum clã da vida Ou youtuber Que seja bom Aí sim Mas tava valendo a pena Tipo eu O SV Pra tá jogando Mas não vale a pena mesmo E esse foi o vídeo galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comente Se inscreva Se você não é inscrito Até o próximo vídeo galera Transcrição e Legendas por Quintena Coelho